Olá meus amigos, hoje estou aqui para trazer para vocês como ter a nova atualização do WhatsApp Air Mods É um novo WhatsApp que eu acho que acabou de lançar, que eu acabei de descobrir E ele não é estilo iPhone, mas eu vim trazer a nova atualização para vocês que tem o Air Mods Saiu a atualização aqui no grupo oficial do Air Mods E eu vou ler aqui para vocês O que foi mudado, o que foi, ó A atualização do Air WhatsApp V2 Fix V1 versão alternativa de Biopase Assim, alguma coisa assim 11 do 4 de 2000, com base na versão 2.22.5.72 Nova base com backup normal, desinstala a versão anterior Tem que desistalar a versão anterior, ó Novas reações nas mensagens Adicionar privacidade e personalização para os seus contatos Novos botões de downloads vistos nos status Adicionar bloquear WhatsApp com a senha ou com padrão Adicionar modo avião Adicionar botão para reiniciar o WhatsApp Adicionar botão mensagem e etc E vocês vão ler aí no... No coisa Então já vai escrevendo com o Nato Vai assinar no outro caso para não perder nenhum vídeo Então, já que eu botei o arquivo já baixado Eu vou aqui e vou só clicar para baixar Vamos clicar em abrir Vamos esperar abrir Concordar e continuar Concordar e continuar Vou colocar meu número bem rapidinho, gente E já já volto com vocês Gente, já fiz aqui as coisas, né Para... Eu já fiz aqui as coisas para... Que você já sabe, né Vou clicar em OK Vou colocar aqui nunca Vou clicar em OK Aqui vai dizer Não foi possível cagar Mas não sei o que Aí close Tá aqui, gente É um WhatsApp normal Mas com funções que você... Com funções Permitir Aqui tem os emojis Gente, é os emojis do iPhone Não sei se ele ainda tem o emoji do... iPhone real mesmo Eu gostei da... Aparência Dele Agora vamos lá para as... Para... Como é, gente? Buguei agora Vamos lá para as opções Esse... Tá aqui Tem como baixar E vai ser direcionar para a galeria Aqui nesses três pontinhos Vocês... Tem configurações Aí... E aqui tem as opções normais Do... WhatsApp Normal mesmo Aqui tem privacidade O canal Hermosa Close Tem como congelar No último Ocultar Caminhando Privacidade E status Aí tem como ocultar Visualização Ante status Aí Ante visualizações única Ante apagar mensagens Tem que ter as... Aqueles... Aquelas opções que você já conhece Aí também aqui tem como fixar Mais de três chats Peraí, gente E tem... E tem mudar... Mudar senha Mudar padrão Essas coisas assim Aí tem aqui Já tem grupos Aí tem os arquivados Só de grupos Não Tem os arquivados Dá pra falar Na verdade E gente Eu criei um grupo aqui no... Instagram Do... No... No WhatsApp Mas também você... Aí eu tenho lá Tem um grupo lá do... Telegram Vocês entram no grupo do Telegram Ah, gente Tem como aqui deixar no modo avião Ó, tem como... Aqui vocês tem que verificar a atualização Reiniciar o WhatsApp Novo grupo Apesar de conectar As minhas chats favoritas Pagamentos Pagamentos já tem lá, né Ó Começar Continuar Mais Continuar Aqui é pra criar um pin de pagamento Gente, aí fica com as mensagens aqui, né Mensagens para o número Aí vamos aqui em configuração de novo Sempre é... Eita, gente Vamos aqui em configuração de novo Eu sempre recomendo pra vocês E armazenamentos e da... E arm... Não Em conversa E lá pra baixo Fazer o backup das conversas Eu sempre recomendo pra vocês Mas se vocês não quiserem Também não precisa Vamos esperar Fez o backup Eita, peraí, gente E ainda em privacidades Tem Aí tem Também, gente Aí tem perguntas e recuperações Mudar papel de parede Bloqueio Tornar padrão visível E desativar padrão Então, gente Esse foi o WhatsApp Air Mods É o WhatsApp normal Como qualquer outro Só que com As funções do GB Então, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau Ah, gente E se inscreva no canal Ativar o sininho E as notificações Para não perder nenhum vídeo Agora, tchau